Então, bom dia, pessoal. Está começando agora mais uma aulinha do Alicerce TV. Então, para o pessoal aí de casa que está acompanhando a gente também, vamos começar juntos mais essa aulinha. E hoje, aqui na nossa turminha do dia 1, estamos na nossa semana de acampamento. E hoje a gente vai ter o quarto dia, nessa quinta-feira, o quarto dia da nossa semana de acampamento. E para quem não nos conhece ou está assistindo a gente pela primeira vez, meu nome é Milena. E meu nome é Patrícia. Tudo bom com vocês? Bem-vindo à nossa aula. Tudo bem, pessoal? E hoje, na nossa semana de acampamento, nós vamos fazer a apresentação das nossas revestinhas de descoberta, do material que a gente produziu, depois desse tanto de aula de descoberta que a gente fez. E para a nossa aula, a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador, caderno. E além de muita curiosidade dos nossos materiais, dessas revestinhas lindas que vocês fizeram, a gente vai ver logo, logo. E agora, galera, a gente vai fazer o nosso Mindfulness para começar a aula, para a gente garantir que a nossa cabeça e o nosso corpinho estão no mesmo lugar. Então, gente, para começar, vamos sentar direitinho, onde quer que a gente esteja, no sofá, na cadeira. Vamos sentar com as nossas costas totalmente apoiadas. Vamos colocar as nossas mãozinhas em cima da nossa coxa. E vamos fechar os nossos olhinhos. Quero ver todo mundo com os olhinhos fechados. Com os olhinhos fechados, a gente vai fazer uma respiração bem profunda. Vamos puxar o ar pelo nariz. E soltar o ar pela boca. Puxar o ar pelo nariz. E soltar pela boca. E a gente vai começar a contar. Vamos contar de 1 até 5, quando a gente puxar o ar. E de 1 até 5, quando a gente soltar o ar também. E vamos prestar muita atenção nessa contagem, para a gente não perder. Então, inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soltar o ar devagar. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, vamos inspirar bem fundo. 1, 2, 3, 4, 5. E expirando, soltando todo o ar do nosso pulmão. 1, 2, 3, 4. Pela última vez, vamos lá. Puxando o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soltar o ar pela boca pela última vez. Esvaziar todo o nosso pulmão. 1, 2, 3, 4, 5. Agora podemos abrir os nossos alunos. Mexer o nosso corpo. A gente vai esticar as nossas duas mãos, os nossos dois braços. Lá no alto. Até sentir nossas costas todas esticarem. Se não está sentindo, estica mais. Agora a mãozinha para os lados. Como se fosse encostar nas duas paredes. E tem para o seu lado. Vamos puxando a cabeça para o lado. Até sentir esse pescocinho todo esticar. Para o outro lado também. Sentir o pescocinho todo esticar. Para a frente, a cabeça agora. Com cuidado, mas pressionando a cabeça para frente. Sentindo suas costas esticarem. Está bom. Podemos parar nosso alongamento. Agora já estamos preparados para ficar sentadinhos nesse tempo aqui. E no último dia da semana de acampamento, a gente ontem falou um pouquinho mais sobre as coisas que a gente aprendeu em português. Continuamos com aquele jogo super acirrado. A gente vai continuar outro dia. E hoje, como nós falamos, vamos continuar com o quarto dia da semana de acampamento. E vamos apresentar o nosso portfólio. O que é o nosso portfólio? Basicamente, o trabalho final que a gente fez, depois de tudo que a gente aprendeu. Que são as nossas lindas revistinhas. Vamos lá, então, pessoal. E aí que a gente tem a Ada, a Ali, nesse acampamento. Que elas estão acampando também nessa semana de acampamento junto com a gente. E aí, a Ali está dizendo, bom dia, pessoal. Hoje, vamos apresentar as revistas que fizemos sobre o nosso tema da descoberta. Vamos lá? Hora das apresentações, então, gente. Quem pode começar com a apresentação da revistinha, gente? Tomar e pedir para a turma. Vamos lá, Ana Mirella, então. Pedro, a Ana pediu primeiro. Então, levanta sua mãozinha, que a Ana vai apresentar a revistinha dela para a gente. E depois, você vai apresentar a sua revista linda. Vamos lá, Ana. Estou sentada aqui, já estou acomodada. Porque eu quero ver esse trabalho bonito e de primeira mãozinha. Pode começar a sua apresentação, Ana. Você vai mostrar para a gente, pertinho da câmera. E você pode explicar tudo o que você fez. Como que você teve essa ideia também. Porque, assim, um trabalho tão lindo. Eu fiquei pensando, que inspiração a Ana Mirella teve. Porque que coisa linda. Essas letras recortadas aí. Eu achei isso um charme, Ana. Não faço nada. Um charme, vai. Vagina, sim. As páginas. Vou botar pra lá, tá? Posso. Peraí. Volta um pouquinho. Ana. Ele abre ainda todo, Ana. Que revista incrível. Que coisa linda. Ana, chega pertinho do começo, até o final, pra gente conseguir ver um pouquinho melhor. É, pra gente conseguir ver melhor. Vamos pro primeiro bioma. Mostra pra gente como é que ficou o primeiro. Qual foi o primeiro que você fez? O primeiro foi o Pantanal. Mostra a partezinha do Pantanal pra gente. Nossa, fauna do Pantanal. Colocou uma capivara ali. Ana escreveu pra caramba, né? Ficou com a mão cansada, Ana, de tanto escrever. Aí. Tá vendo? Parabéns. Tá mostrando. Muito lindo, Ana. Pode afastar um pouquinho, meu amor. Parabéns. 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 Travou. Ah, tá. Gente, mas que trabalhinho lindo. Mexer, mega elaborado, né? Sim. Ih, caiu. Tem muitas formas de a gente fazer o trabalhinho, gente. E as formas vão ser de acordo com a nossa... Caiu. ...estividade. O nosso estilo. Caiu. Caiu, volta. É. Qual foi o segundo bioma? Vamos lá. Vimos o Pantanal. Agora o Cerrado, Ana. Que bonito. Muito incrível. Pode afastar um pouquinho, Ana? Nossa. Quantas informações também. Ana, você pesquisou na internet? Ou você tirou as informações dos slides? E com a minha mãe que pesquisou, né? Hum, então a mãe ajudou nas pesquisas. Muito bom. É. Você aprendeu coisas novas, Ana? Sobre esses biomas. Aprendi. Aprendi. Legal, Ana. E aí? Mostra um próximo pra gente. Tem os outros. O Pampa. Meu Deus, tá cheio de glitter aqui. Ana, mostra. Ai, amei, 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 Ana. Pampa. Que bonito. Afasta um pouquinho mais. E essa letrinha tá linda, hein, Ana? Mostra as imagens pra gente também, que você escolheu. Muito bonito, Ana. O Pampa, no Rio Grande do Sul. Onde que o Pampa fica mesmo, Ana? No Rio Grande do Sul. Muito bom, Ana. Muito bom. E depois do Pampa? Tem o quê? A Amazônia. A Amazônia. Tem filhotinho aqui, ó. Cadê? Tem filhotinho aqui, ó. De capivara. Que lindo esse grupinho de catuvares. É, encontrei lá. Muito bonito, Ana. Aprendeu coisas novas também sobre a Amazônia nesse tanto de pesquisa? Sim. Tem mais aqui dentro. Nossa. Nossa. Mostra aí. Quais são as outras que tem? Essa daqui é a Catinga. Catinga. Que legal. Afasta um pouquinho, Ana. Que lindo. Você botou o tatu bola também. Que legal. Foi o que eu achei tatu do tatu canastra. Canastra. Boa. Boa. Muito bom, Ana. E o outro? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Que é o que a gente mora, né? O bioma que é a sua casa. A nossa casa, exatamente. E que lindo. Você botou até uma foto de indígenas, né, Ana? Realmente, na Mata Atlântica, quantos grupos a gente tem, né? Quando a gente fala dos seres da Mata Atlântica, não são só plantas, não são só animais. É gente também. É gente. E pessoas que vivem de outras formas, né? Muito lindo, Ana. Aqui, essa cobra chararaca. O bicho. E a onça-pintada. A onça-pintada é um super símbolo, né? A onça-pintada tá ameaçada de extinção. É verdade? Verdadeira essa informação, Ana. Por isso que aqui, por aqui... Ah, não. É aqui mesmo. Por aqui, tem uma onça-pintada saindo aqui, ó. Onça-pintada. Extinção. Nossa. Ela. Ela tá... Ela tá em extinção. Por isso que a gente escolheu a sua imagem, porque ela tá triste. Por isso que a gente escolheu essa imagem, porque ela tá triste. Aqui, eu me dou aqui. Esse daqui foi minha mãe. E esse daqui, ó, grandinha, foi eu. Peguei. Essa daqui foi eu. E a minha mãe aqui. Mostra pra gente, Mirella. Que tá mais pertinho. Você escreveu o cinema. Que lindo! Ana... Eu adorei que tá tudo em rosa. Que? A seleção das imagens, ela é uma coisa muito importante também. Você escolheu imagens ótimas pra representar, Ana. Ó, bota de longe assim, né, Mirella. Parece melhor. Olha, que lindo, Ana. Estou encantada. E você gosta de... Você gosta um pouquinho de rosa, Ana? Um pouquinho? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Só um pouquinho, né? Um pouquinho, né? A gente prefere roxo. Olha, a capinha do meu celular. Eu também gosto só um pouquinho de rosa, ó. E mostra pra gente a capa do seu trabalho de novo. Tá cheia de glitter. Eu vi o glitter. Eu quero ver mais essa parte. Tem glitter em torno do Brasil todo. Eu amei, Ana. Será que vai fazer chuva de Brasil? Imagina, chuva de glitter no Brasil, né? E animal dia. Chuva de glitter. Que lindo, Ana. Chuva de glitter. Chuva de glitter no Brasil é quase o caraval. É, pois é. Ana, como é que foi fazer? Eu amei demais a sua revistinha. Eu acho que, enfim, você aprendeu pra caramba várias coisas sobre os biomas. Produziu uma revistinha linda. Que vai poder consultar. Vai poder mostrar pra outras pessoas o que você aprendeu. Se eu precisar disso, se eu precisar mais disso, eu já vou ter em casa. Sim, exatamente. Já vou ter. Então, informações muito importantes, né? E você pode mostrar pra outras pessoas também. E elas vão achar lindas e super interessantes do jeito que ficou essa revistinha. E, Ana, como foi fazer essa revistinha? Achou fácil, difícil? Gostou de fazer? Até a mamãe... Até a mamãe aprendeu um pouco. Hum, que maravilha. Todo mundo em casa aprendeu, né? Pois é. Pois é. Sim. Muito bom, Ana. Ana, você só não esquece depois de mandar as fotos mais de perto do seu trabalhinho pra gente, tá? Se você quiser, pode tentar gravar um videozinho passando as folhas. Ou então pode só tirar uma foto que dê pra enxergar bem o que tá escrito. Pra gente poder ler tudo bonitinho do que tá escrito. Pra você conseguir explicar bonitinho, tá bom? Manda lá no grupinho do WhatsApp. Ótimo, Ivão, agora eu vou fazer. Ótimo, pode fazer o outro. Eu vou querer ler com mais calma. Eu também. Quero ler aqui depois da aula como é que ficou escrita essa revista. Porque você não escreveu isso tudo aí pra gente não ler nada. Então a gente também tem que ler. É. Mas é muita coisa. Mas a gente vai ler tudo. Isso é parte que a gente adora do trabalhinho. Quatro, três dias. Quatro, três dias fazendo. Caramba, Ana, se empenhou, Ana. Vai fazer perfeitinho. Parabéns por esse esforço de ficar três, quatro dias fazendo um trabalho lindo. Com tanta dedicação. Que ficou tudo tão perfeitinho, tão lindo no final. Muito esforço aí envolvido, né? Muitos parabéns, Ana. Parabéns pelo trabalhinho. Que ficou lindo demais. E ficou de uma qualidade incrível. Quer falar mais alguma coisa, meu amor, sobre sua apresentação? Ou podemos passar para a próxima pessoa? Quer adicionar alguma coisa, Ana? Não, não. Não? Tá bom. Muitos parabéns, meu amor. Agora, próximo. Vamos fazer a apresentação do Pedro e aí a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e vamos continuar as outras depois do intervalo, tá bom, pessoal? Professora, eu não consegui fazer tudo, mas eu não consegui fazer a sua parte. Não tem problema não, Pedrinho. Como eu falei? Ai, que lindo! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu amei. Esse aí é de qual? Da Cacinga, né? Você desenhou um por um, Pedro? Não, é um por zero. Eu ainda não tinha... Que linda! Estou em totalidade. Caramba, que lindo! Todos eles? Nossa, Pedro! Pedro, que artista, hein? Que artista! Os desenhos ficaram ótimos. Mas quem é que também não faz? Isso vem quase todo o que eu faz. Meu pai, sabe, não sei a mim. Aí você mostra pra gente. Ele me ajudou. Falou sozinho? Lindo. Essa é sobre a Catinga, né? Aqui tá o... Deixa eu ver. É o... Iguana. É porque você não tá aparecendo muito. Tá dando pra ver. Tá dando. Tá incrível. Eu amei que você desenhou. Olha, você escreveu bastante coisa também, Pedro. Pô, escreveu a Bessa. Você desenhou um buzeiro que eu vi. Olha a coroa do que você desenhou. Coroa de frade. Coroa de frade. Você desenhou também. Colocou esse passarinho aí da fauna. Que legal. E o coro de corretão. Muito lindo, Pedro. Esse é qual o nome desse passarinho? O coro pião. O coro pião. Aquele que consegue imitar o campo de qualquer outro passarinho. Eu pensei que eu entrei, Pedro. Depois, a gente vai dar pra ferrá-lo. Eu falei, eu fui ver lá. Eu escrevi a Bessa. Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Como é que foi pra você fazer esse trabalhinho? Você gostou de fazer? Demorei uma pausa na hora. Pra fazer essa parte. Mas eu não tirei ainda a folha. Porque eu vou fazer a testagem. Tá bom. Não tem problema não, Pedro. Não esquece. Depois de você finalizar, tira a foto pra gente, tá? Enviar hoje lá no grupinho do WhatsApp. Se você quiser gravar um vídeo explicando, você pode gravar um videozinho, assim. Mas lembra que a gente tem que conseguir enxergar tudinho que tá escrito, tá bom? Porque eu quero ler tudo, 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 tudo que você escreveu aí. Professora Milena, tenho certeza que também quer. Às vezes, eu quero ler o texto. Eu tenho um trabalho lindo, lindo, lindo. Eu amei que você desenhou. As artes ficaram incríveis, Pedro. O jeitinho que você fez a te ver. Eu acho que sou do seu pai e do meu pai. Meu pai, sabe, dá sem rato. Ele veio, bem, vem. Eu podia até pegar uma foto dele, uma foto da cena que ele fez. Mas ficou especial E olha que coisa legal Você e seu pai fazendo junto da revista Acho que deve ter sido um momento legal também Foi legal? Muito bom, Pedro Ó, Pedro, parabéns por esse esforço De fazer a revistinha Ela ficou linda Eu quero ver com calma, com atenção depois Quero ver o que você escreveu Mas, ó, parabéns Ficou maravilhosa Quer falar mais alguma coisinha Sobre sua revista Sua apresentação Não? Então é isso Parabéns, Pedrinho Letícia, você pode ir agora? Sim Gente, eu fui pegar Vamos lá, então Que lindo, Letícia Eu que tinha escrito bioma Aí eu fiz um mapa De todos os biomas Incrível Eu amei que você botou Livro Biomas do Brasil Tá incrível Trabalho profissional Trabalho profissional Esses alunos, hein, professora Profissional Eu tô te deixo caído Meu Deus Incrível Eu amei a capa, Letícia A capa tá linda Olha o cuidado com a capa Exatamente, ela até encapou Encapou Já vem, é que já vem assim o livro O livro já vem assim Ah, entendi E mostra pra gente A parte dos biomas Aí aqui tem a Só tem Cátia 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 Aí eu pude até Aí eu pude Aí eu escrevi Depois de Incrível Aí depois eu pintei Aí depois eu coloquei uma foto Incrível Letícia Incrível, Letícia E você fez o seu próprio mapa Porque você pintou a parte Que representa a Caatinga Você fez o próprio mapa Muito bom E aí depois na próxima Letícia, você escreveu várias coisas também Quero ver, ler tudo Letícia Que você escreveu depois Pantanal Eu escrevo Pantanal Aí depois eu escrevi Que lindo Rico em biodiversidade Fiz a mesma coisa Que legal Também fez o próprio mapa E uma fotinho E uma fotinho Outra foto Que lindo, Letícia Bom Aí depois o mapa Mata a planta Mata a planta Quando eu Você morreu Muito bem Nossa Muito bom Letícia Tá uma ótima desenhista Esse aqui é o Pampa O Pampa O Pampa é pequenininho Percebeu o esquema de cores, Prô? Oi? O esquema de cores, olha lá Eu tô Nossa Eu reparei Cada um representado Por uma cor Que incrível Fiz até a troca de cor Das páginas Letícia Eu adorei o esquema Que você organizou Assim, do título Esses tópicos Com as informações Embaixo, o mapa E uma foto Gostei muito Dessa organização Olha o outro mapa Caramba Ai, que lindo, Letícia Esse mapa aí Ficou show Ih, você botou uma foto Justamente do Ciclo da água No cerrado, né? Que legal Amazônia Amazônia Maravilha Que lindo, Letícia Aí depois Só tem que ir a Ju O bom, Letícia É que você vai ter Esse livrinho Pra sempre Significa que você Vai poder preencher ele Com outras coisas Depois de um tempo Já que a editora Da revista É você Aí Quem estiver Na minha escola Depois Eu escrevo mais Aqui E caber Sim Você vai poder fazer Mais curiosidade Sobre os biomas As novas coisas Que você aprender Letícia Achei lindo Amei o seu livro Dos biomas Ficou muito bem feito Achei genial A forma como você fez Se a Pathy gostou também Eu amei Amei o cuidado Amei a ideia De pedir pra Pra encapar Achei maravilhoso Achei Sensacional Você vai poder guardar Pra sempre Eu não pedi Já veio Ah Você já comprou Em branco Assim Maravilha Letícia Como é que foi Fazer essa revistinha Achou fácil Difícil Achou divertido Gostou do seu trabalho Final Eu achei fácil Demartido E eu gostei Maravilha É muito bom Quando a gente gosta De fazer um trabalhinho Muito bom Letícia Quer falar mais alguma coisa Ou a gente pode passar Pode passar Galera A gente agora vai fazer uma pausa Então o pessoal de casa Que tá assistindo a gente Vamos fazer uma paradinha agora Pra beber água No banheiro E a gente já volta Com as nossas apresentações lindas E as nossas revistas Então pessoal Vamos voltar agora Do nosso intervalo Pra continuar As nossas apresentações Deixa eu colocar aqui Na tela Das apresentações Antes de passar Porque eu ainda tô pintando Ai meu Deus Será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar? Né Tomás O artista dessa revista Então agora finalmente Tá na hora da gente ver Tá quentinha Acabou de sair do forninho Da editora Acabou de sair do forno É verdade Tá até quentinha Ela Tomás Mostra pra gente E liga o microfone aí Pra você falar a vontade A primeira capa É que eu vou mostrar Folha por folha Por causa que O meu pai Ele Eu O meu pai Desgrudou as folhas Tá bom Essa é a primeira capa Que bonito Eu amei essa letra Tomás Sim Tintada Deve ter dado um trabalhão Ai meu Você fez tipo Um sumário Que você falou Coisa por coisa Que você ia falar Ficou muito bonito Tomás Agora A outra Era o pão Que bonito Quanta coisa Que você escreveu É Meu pai foi pesquisando E eu fui escrevendo Que legal Vocês pesquisaram onde? A gente pesquisou No Google E você descobriu Informações novas Sobre os biomas? Sim Que legal Esse primeiro É o Pampa? É Ficou muito bonito E demais Quero ler tudo Que você escreveu Depois Pra eu descobrir Umas coisas novas Também O próximo Era o Pantanal Como que eles Falaram que Ele fica na região Dos estados Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Eu fiz uma cachoeira E eu fiz uma cachoeira Que fica no Mato Grosso Muito bom Tomás Essa área Tem várias cachoeiras Ficou lindo O seu desenho E ó Não sei se você lembra A gente viu Uma foto Um tipo de mata Que tem no Pantanal Que é muito parecido Com esse desenho Que você fez Então fez a flora Direitinho É O outro Agora era o Cerrado Eu acho É o Cerrado Tem uma foto aqui Que quando ele pegou Estava no incêndio E outra Que ele estava Na normal Esse daqui de cima Era incêndio Na vegetação Que bonito O outro Era O outro Era o A floresta Amazônica Uma Quando ela estava Desmatada É Desmatada Ah Que maravilha Ah É muito importante Isso Sabia Tomás Você trouxe A parte do desmatamento Da Amazônia Porque é muito importante Não é Sim Muito importante A gente frisar isso A Amazônia Ela é muito importante Para o planeta Não é O que você escreveu Sobre a Amazônia Lê para a gente Eu escrevi que Eu escrevi que A Amazônia é cortada Pelo rio Amazonas Considerado o maior rio Em volume de água Do mundo Do mundo A floresta Amazônica Tem cerca de 2.500 2.500 tipos De árvores E mais de 30 mil Tipos de plantas Caramba É muita árvore Muita planta Imagina Se a gente Começar a cortar E sumir Essas árvores Essas plantas Muito triste Qual foi a próxima? Essa é a última? Não era esse Que era da Mata Atlântica Eu tive que desenhar Porque não tinha Também Eu fiz Um falcão Ficou muito Bonitinho Ficou ótimo Deu para entender Mas o outro Fez Um tomando ar E um sapo Um sapo É verdade Aqui tem bastante sapo As flor As árvorezinhas Maravilha O que você escreveu Sobre a Mata Atlântica? Leia para a gente A Mata Atlântica Tem a maior Diversidade do mundo Do mundo Foram identificadas 450 espécies De aves Tem aproximadamente 620 espécies De aves 280 De anfíbios De anfíbios E 260 De mamães E tinha uma Que eu não lembro Qual era Mas eu lembro Que falaram Que Falaram que Que tem Mais de 200 Espécies De formiga E daí 200 espécies De formiga? É Muita formiga E também E também Tinha um Que eles falaram Que Da ariranha Azul Que ela Que ela estava Em extinção Essas coisas E aí falaram Que acharam A única ariranha Que acharam É um macho Então procurando Uma fêmea Para poder reproduzir Então É E o último Era a caatinga Mostra a caatinga Para a gente Sobretora Olha quem vai Apresentar O Coringa Vai jogar O jogo Do Coringa Hoje não Vai ser amanhã Ah Olha ali Que bonito Que lindo Mandar caro Bem lá na frente Na primeira foto Muito lindo Gata 450 espécies De árvores Tem aproximadamente 620 espécies De aves 280 de anfíbios E 260 de mamífios Gosta muita coisa Qual era a outra mesmo Que eu tinha aqui ali Amazônia Amazônia É cortada pelo Rio Amazonas Considerado o maior rio Em volume de água Do mundo E a floresta amazônica Tem cerca de 2.500 tipos de árvores E mais de 30 mil tipos de pandas Que lindo E me mostra Como é que ficou a página Eu mostrei Uma que era a floresta amazônica desmatada E a outra que ela estava vivinha É verdade Muito bom Tomás Ainda colocou a questão Do desmatamento Que é uma questão Super importante Tomás Eu tinha essa revistinha Muito linda Você trouxe informações Diferentes Do que a gente falou É O Cerrado O Pantanal E o Pampa O Cerrado Tinha O Pantanal Tomás Tá de muito Parabéns Se esforçou pra caramba Ficou até tarde Ontem Fazendo Essa revistinha E valeu a pena Porque ela ficou Ficou linda E ficou incrível Agora no final Feliz Informação Maravilhosa Sim Tomás Sempre traz Umas informações Diferentes Pra gente Tomás Gostei muito Quero muito ler O que você colocou Depois Meu amor Tá de parabéns Parabéns demais Eu gostei muito Da sua revistinha Eu amei Essa capa Com essas letras Da capa Um verdadeiro artista Não esquece Tomás De mandar foto Pra gente Tá De Já vou mandar Já vou mandar Pra gente conseguir ver Tudo bonitinho Bota a foto Bem focada Num lugar clarinho Pra gente conseguir Ler direitinho Tá Tomás Perfeito Agora Tomás Mais uma pergunta Que eu esqueci Como é que foi Que achou de fazer A revistinha Tomás Um pouco difícil Né Mas Foi Consegui Foi um pouquinho Trabalhosa Né Uma gostou Do resultado final Foi um pouco difícil Por causa do Que Eu tava cansada Já tava meio tarde Né Aí eu tava cansada E piorou a situação Eu imagino Tomás Entendo E se você conseguiu Fazer esse negócio Maravilhoso Cansado Meu Deus Parabéns Tomás Você descansado Eu nem sei Como é que Não é Mas você gostou Do resultado final Tomás Sim Tem que Demorou Mas Pelo menos Ficou bom Não ficou pouco Bom não Tomás Ficou muito bom E ó Quero ver vocês Mostrando pra todo mundo Também Essas revistas lindas O trabalho lindo Que a gente faz Não pode ficar Só pra gente Mostra pra todos Parabéns Tomás Quer falar mais Alguma coisa Ou posso Passar pro Calan Calan Hora agora De acabar Com esse suspense A gente Vamos lá Vamos ligar A câmera Calan Tá tão bonito Hoje Calan Vamos lá Porque Também Vai ser a apresentação Ao vivo Biomas do Brasil Ficou linda Essa capa Calan fez até Um mapa Uma bandeira E o formato Ficou maravilhoso Dá pra levar Até na bolsa Olha Olha quem tá aqui Que lindo Olha Desenhado Deve ter dado Muito trabalho Calan Eu amei Olha Olha Calan Você fez a Ada Que legal Foi lindo Caramba Ficou muito bonito Não é Calan É um velho Artista Calan Pelos seus desenhos Já sabia Que haviam uns desenhos Muito lindos Muito trabalhosos Mas aí Me conta Você fez em cada página Um bioma Como é que você Escolheu fazer É Como é que você separou Cada um Esse bioma Olha Então me mostra Qual que é esse aí Esse bioma é esse É o pantanal Esse aqui Esse aqui é o pantanal O pantanal Ah é verdade Olha Olha As inundações É verdade Tem Vigitação E Alagado E você Desenhou Uma onça Pintada Calan Nossa Ficou muito bom Muito lindo E aí Mostra o próximo Pra gente Isso É uma revista De verdade Calan Incrível O outro lado Isso Esse aí É qual O É o Pampa O Pampa Eu adorei Você botou os pássaros Do Pampa Ele é cheio de pássaros Realmente Achei maravilhoso Muito lindo Você desenhou a Ali Em todos os lugares A Ali Viajou realmente Todos os biomas Você fez a viagem da Ali Pelos biomas Maravilhoso Que criativo Meu amor Deixa eu ver Vamos adivinhar Qual que é esse Já sei Esse aí É a caatinga Com um mandacaru Cacto Com um solzão De rachar Que lindo Calan Muito lindo Calan Muito lindo mesmo Cara Você deve ter dado Muito trabalho Pra fazer isso Realmente Ficou incrível Deixa eu ver Esse aí Vai ser Água 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 Floresta Amazônica Ou Cerrado Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Com cachoeiras Boa A Mata Atlântica Tem muitas cachoeiras Calan Montou a Alicerce TV No final Que maravilha Os créditos Os créditos Para o artista Autor Calan Nove anos E a data Que lindo Calan Estou encantada Calan Deixa eu te fazer Uma pergunta Sua mãe ajudou Você a pesquisar Você tirou Do Google O que você fez Ou você não Olhou os slides Pesquisei Tudinho A gente Tudinho A gente fez Pensou 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 Depois Quando a gente Com a nossa Genialidade A gente conseguiu A gente até fez Mais um aqui Cadê? A bandeira do Brasil Olha lá Você tem duas revistas Vocês querem ver Esse aqui também? Quero Claro Óbvio Que incrível Mostra pra gente Ai que maravilha Temos a Alia Foi só uma Foi duas revistas Olha Desenham a Alia Volume 1 Volume 2 Que paisagem linda Calan Caramba Calan Você desenha muito bem Você desenha muito bem Sim Já pá Sempre que o Calan Mostra uns desenhos Pra gente É incrível Olha a Alia Que incrível Olha a Alia Que viagem no sertão Maravilhoso Calan Ficou muito bom Calan Muito bom mesmo As viagens da Alia Aí é o Pampa Com o amigo Casal Caras Você desenhou muito Direitinho Você desenhou muito mesmo Calan Parabéns Aí é É o Pantanal Pantanal Com esses lavos Ali Grandona E a Ali Tudo tchau Que lindo Calan Calan Eu vou querer Muitas fotos Dessa revistinha Pra ouvir Muitas fotos Calan Calma Por favor E eu quero foto Das duas Calan Não quero de uma só Por favor Calan E vem cá Você aprendeu Alguma coisa nova Fazendo essas pesquisas E com toda essa genialidade Pensando 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 Maravilha Você gostou De fazer essa revistinha? Nossa Lá tem muito Muito Não tem espinho Lá no Lá É Lá não tem Não tem Lá não tem Espinho Nos cactos É Mandacaru Sem espinho No cacto Exatamente Muito bom Calan E vem cá Você achou fácil Ou difícil Fazer revistinha? Eu achei Mais ou menos Assim Mais ou menos Isso Foi desafiador Então Mas foi um desafio Legal Né? Vou estar ardendo Aqui Meu Deus De tanto que você Pintou O olho Ficou ardendo Imagina Calan Porque você deve ter Tido muito 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 trabalho Porque você não fez só uma Você fez Duas revistas E desenhou tudo Tudo feito a mão Artesanal Maravilhoso E eu gostei muito Calan Que o formatinho Da sua revista Dá pra você Colocar na bolsa Levar pra escola Pra mostrar Pros amiguinhos Maravilhoso Calan Achei maravilhoso De fato Parabéns Pela criatividade Pessoal E você gostou Do resultado final? Gostou Das suas revistas Do seu trabalho? Você gostou Calan Do resultado final? Hum Maravilha Hoje ele tá de Goku Tá de SESC não Olha lá É verdade O Goku Vem ver a apresentação Da revista também Vem prestigiar Eu tenho certeza Que o Goku aprovou Goku levanta Faz assim Goku Se você gostou Da apresentação O Goku gostou Calan Você tá de parabéns Meu amor A revistinha Ficou muito linda Ficou muito bonitamente Suas habilidades com desenho A gente já falou isso antes Suas habilidades com desenho São incríveis Você é um verdadeiro artista E realmente Não é só chegar e fazer A gente tem que pensar É muita criatividade Que a gente gasta Você vê É o mesmo trabalhinho Pra todo mundo E cada um aqui Fez de um jeitinho diferente Eu ia falar isso agora Professora Milena Eu tô impressionada Como o formatinho Das revistas Ficaram diferentes Como cada um fez De um jeito Eu tô encantada Como vocês tiveram Criatividade Pra fazer a revista Do jeitinho De cada um de vocês Sim Maravilhada É o estilo de cada um Cada um tem um jeito De fazer E todos os jeitos Ficaram maravilhosos Ficaram diferentes E maravilhosos Então Calan Terminou agora Parabéns demais Meu amor Quero muitas fotos Também Pra ver essa revistinha Com calma Quando acabar a aula Eu quero ver os detalhes Dessas artes E muito parabéns Pelo seu esforço Quero que todo mundo Mande fotos Porque eu quero guardar Eu quero poder consultar A revistinha de vocês Tá? Então mandem 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 Eu e a professora Vamos ficar esperando Que a gente quer poder sentar Vai sentar eu e ela juntas Pra poder ler tudo A gente tá muito curioso Sim Pedro Tava com a mãozinha levantada Quer falar alguma coisa Pedro? 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 Ó Pode falar Pedro caiu Eu acho É, eu também acho Galera Vamos agora Fazer uma salva de palmas Coletivas Pra todos esses artistas E pesquisadores Maravilhosos Letícia Cauã Ana Mirella Pedro Tomás Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Gente A gente tava falando Sobre reconhecer Nosso trabalho E todos vocês Fizeram um trabalho Lindo e incrível Eu e a Tia Pathy Também queremos Mostrar o trabalho Lindo de vocês Pra um monte de gente Gente Porque eles ficaram lindos Então Vamos reconhecer Esse trabalho maravilhoso Que todo mundo fez Exatamente Amei Muito feliz Muito contente Amei as nossas Apresentações Galera Agora a gente vai fazer Uma última coisinha Na aula de hoje E agora a gente vai parar Pra pensar um pouquinho Sobre nós Sobre onde a gente chegou E sobre onde a gente quer chegar A gente vai fazer uma atividadezinha Que vai ser bem rápida No próximo slide A Ali tá falando pra gente Que no próximo slide A gente vai ver um quadrinho Com algumas perguntas E a gente vai copiar No nosso caderno E vamos responder Pensando bem Nas respostas Hoje A gente vai copiar No nosso caderno E a gente vai poder pensar Nelas Durante Enfim Depois que acabar Nossa aula Em casa E a gente vai retornar Que a gente vai se ajudar Pra construir As respostas Amanhã A gente vai continuar Essa atividade Hoje a gente vai copiar A gente vai copiar Nessa sprint Nessa sprint que a gente acabou De passar Nessa sprint que a gente acabou de passar A gente pode só colocar Essa sprint foi toda comigo Então desde que eu cheguei aqui O que a gente No caso Para o tio Vitor Vocês já estavam desde antes Para não confundir Pensa Na próxima folha Sem responder Sem responder agora Saem pra gente Quem a gente As perguntas Eu vou fazer o que Nas perguntas Então Cauã Hoje aqui na aula A gente vai copiar As perguntinhas No nosso caderno apenas E aí depois a gente A gente vai passar E aí depois a gente vai passar Para a retrospectiva Mas eu vou perguntar Eu vou explicar melhor também Mas enfim A gente vai copiar As perguntinhas No nosso caderno E aí Amanhã A gente vai Depois que terminar a aula Se tivermos um tempo Se o dia foi muito corrido Não tem como Tudo bem Mas se conseguimos Se tivermos um tempo Vamos pensar Sobre essas perguntinhas Vamos tentar responder Essas quatro perguntas Não é difícil É sobre a gente Comparar Comparar sobre a gente E escrever Colocar as nossas respostas E aí amanhã Na nossa aula A gente vai preencher juntos Com as respostas De cada um Eu vou querer saber O que cada um Colocou Em cada resposta Se a pessoa Não tiver conseguido fazer Ai professora Eu não consegui responder Tudo bem A gente vai fazer juntos Se ajudar Mas se a pessoa Conseguir fazer em casa Melhor ainda Mas a gente vai ajudar também A gente vai Preencher tudo Amanhã As respostas de cada um Cada um de vocês Vai ter um quadrinho Desses preenchido Com as respostas de vocês Galera Vou então fazer a chamada Para a gente Encerrar a nossa aulinha Os trabalhinhos de hoje Estavam maravilhosos Gente Eu fiquei muito orgulhosa Do trabalho de cada um Do empenho Da dedicação De cada um de vocês Para fazer os trabalhinhos Lindos aqui para a gente E a todos Estão muito de parabéns Pessoal E aí espero que A galera de casa Que estava assistindo Essa aulinha com a gente Também tenham gostado Dos trabalhinhos Que a gente fez Com tanto carinho Se ficaram com alguma dúvida É só mandar para a gente Que a gente vai ter o maior Prazer de responder E se também fizeram Um trabalho parecido com o nosso Uma revistinha Dos biomas Mandem também Um vídeo De uma foto Um desenho para a gente É só marcar Arroba Alicercedu No Facebook No Twitter Ou no Instagram E a nossa turminha Está mais que de parabéns Depois de todo esse esforço A gente vai descansar agora E nos vamos Na próxima aula De amanhã Pessoal Então vamos ligar o microfone Para se despedir Tchauzinho Gente Cadê a minha despedida? Tchau pessoal Bom descanso Vamos ligar o microfone Só para dar tchau Eu estava conseguindo Ligar meu microfone Tchau A cara me é despedida Bem gostosa Tchau gente Até amanhã Até amanhã Beijos 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 Tchau 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 Tchau